Oportunidades, apoio cultural, usina de imagem e FUCAP Business School. Olá, boa noite. Começa agora o Oportunidades. E durante esse mês de dezembro, você vem acompanhando aqui na TV Educativa uma série de entrevistas com os secretários de Estado e também diretores de órgãos públicos, fazendo um balanço sobre esse ano de 2016. O nosso assunto de hoje é comunicação pública. A minha entrevistada é a secretária de Estado da Comunicação, Andrea Lopes. Boa noite, secretária. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade. Se você me permite, eu queria já começar dando os parabéns. Obrigada. Para mim é um orgulho muito grande estar aqui na TVE, fazer parte dessa equipe de profissionais tão qualificados e tão premiados, entre eles você. E no seu nome, eu gostaria de parabenizar toda a equipe, os cinegrafistas, a área técnica, os editores, a nossa equipe da SECOM, a Valéria Morgado, que também acompanha muito o trabalho aqui da TVE. Então, o trabalho que vocês realizam é motivo de muito orgulho também para o Espírito Santo. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome da TV Educativa, a gente fica muito honrado por esse trabalho desenvolvido no sistema RTV aqui do Espírito Santo. Bom, já que o assunto é comunicação pública, o Oportunidades de hoje está no ar. Secretária, a gente está falando de comunicação pública. É fácil fazer comunicação pública, aquela voltada diretamente para o cidadão? Nada na vida é fácil, né, Bruno? Mas é muito gostoso de fazer e é desafiador. Porque quando eu assumi a Secretaria de Estado de Comunicação, desde o primeiro momento, o governador Paulo Artung me deu a missão de fazer um jornalismo cidadão, né, as campanhas, sobretudo, educativas. E eu gosto de abraçar missões, né? Eu sou igual a Rosane aqui, nossa diretora. Eu não deixo, quando me dão uma tarefa, eu me dedico para fazer da melhor forma possível. Então, desde o primeiro momento, nós nos desafiamos a fazer campanhas interativas em que o cidadão pudesse se ver nas campanhas de governo, que pudesse participar, que tivesse um apelo social, um apelo de internet, que é esse novo mundo que a gente está vivendo. Então, eu acho que é desafiador. Não é fácil, é gostoso. Porque todo desafio move a vida, né? Eu costumo dizer isso. É muito interessante e o retorno é muito bacana, quando você vê as pessoas compartilhando campanhas de governo, se envolvendo em campanhas de governo, comentando campanhas de governo. E eu acho que o governo tem que ajudar na comunicação, a inspirar as pessoas e também a fortalecer as políticas públicas. A comunicação, a gente trabalha no conceito de que ela atue como no fortalecimento de áreas essenciais do governo, na saúde, na educação, na segurança. A comunicação vem para dar mais respaldo a esses temas, para dar mais visibilidade a esses temas e também para chamar a população a participar desse debate junto com o governo do Estado. Porque também existe uma constatação nossa de que o governo é obrigação nossa fazer as políticas públicas, mas o governo não faz tudo sozinho. Então a gente precisa do apoio da sociedade, chamar a sociedade para vir junto, para conseguirmos de fato efetuar as políticas públicas. Então esse é um dos objetivos das nossas campanhas e da nossa comunicação pública. E houve algum tipo de redução? Porque a gente vê o envolvimento do cidadão, como você falou. Mas houve redução em custo também? Hoje está mais barato fazer esse tipo de campanha? Houve redução de dinheiro e economia para os cofres públicos? Nós tivemos que nos reinventar também nisso. É importante você tocar no assunto recursos, porque o Espírito Santo inteiro, o governo do Estado, desde que o governador assumiu, houve um ajuste de contas muito importante. E em todas as áreas esse ajuste foi na média de 20%. E na área da comunicação esse ajuste chegou na casa dos 50%. Então a gente teve que fazer muito, muito mais com muito, muito menos. Ninguém está aqui para reclamar desses recursos a menos. O que eu sempre preguei para a nossa equipe foi o seguinte. Nós nos desafiamos a ter ainda mais visibilidade com menos recursos. Por isso esse envolvimento das pessoas e que a gente aposta nas nossas campanhas, essa aposta nas redes sociais. Então a gente fica assim, olhando um resultado geral e fazendo um balanço, meio que uma retrospectiva como a gente está fazendo aqui. A gente vê que nós conseguimos reduzir custo, mas nós conseguimos também um bom impacto nas nossas campanhas, apostando o quê? Na inovação, na interatividade, na criatividade. Bom, já que estamos falando das campanhas, a gente separou algumas delas para a gente detalhar aqui como é que elas foram pensadas. A primeira é um amor de campanha. E vocês vão entender o porquê. Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando tiver Quantos amores você tem para amar? Eu tenho vários. Tem amor que muda de cor na luz do sol. Tem outro que é aventureiro. Tem amor com aroma de coentro. E outro que se joga no ar na direção do vento. E depois desliza nas águas de ondas perfeitas. Tantos amores para amar. Vem matar essa paixão Que me devora o coração E só assim então Serei feliz Bem feliz Se você é capixaba de coração, compartilhe seus amores. Com o mundo inteiro Secretário, eu sou suspeito para falar que eu tenho lá o meu amor Que é a Pedra Azul. Quando a campanha foi lançada, a primeira coisa que eu fiz foi trocar a minha capa da rede social Com a foto da Pedra Azul, porque eu sou apaixonado por aquele símbolo do Espírito Santo. Mas existem tantos outros símbolos tão lindos ali mostrados. Como é que essa campanha foi pensada? A ideia era fazer uma campanha que valorizasse a identidade capixaba. Eu sempre disse que essa campanha não é uma campanha do governo do Estado. É uma campanha do Espírito Santo. E a ideia é que as pessoas se apropriassem dessa campanha Para compartilharem na internet com a hashtag amores Os seus locais preferidos, que são muitos, né? E houve uma coisa bem interessante, Bruno Que as pessoas ficaram me cobrando depois na rede social Mas não colocou a cidade tal Eu falei, mas a campanha realmente é assim É em construção De forma que cada um declara seu amor pelo Espírito Santo E foi a partir desse conceito que surgiu a ideia De valorização do capixaba De valorização das nossas riquezas naturais E a gente ouve muitas pessoas falando Poxa, o Espírito Santo não é conhecido lá fora A gente tem tanta coisa bonita para mostrar E nós acreditamos que através dessa campanha Nós mostramos que é um Estado bonito E que é um Estado que dá certo É um Estado que tem as belezas naturais E é um Estado organizado Que tem as contas públicas em dia E um Estado que é assim É um Estado bom, inclusive, para se investir Onde se tem um bom ambiente de negócio Então nós trabalhamos essa campanha no Espírito Santo E também fora do Espírito Santo Para apresentar a imagem do capixaba E valorizar o capixabismo Só para quem está em casa ter uma ideia Foram mais de 2 milhões de pessoas envolvidas Que foram alcançadas com essa campanha Nas redes sociais, mais de 57 mil curtidas Mais de 5 mil comentários E 17 mil compartilhamentos O capixaba abraçou Abraçou Os amores capixabas, né secretária? Esse é o melhor retorno que a gente pode ter Quando você falou, inclusive, de custos O que paga um compartilhamento como esse? Se a gente pensar que a população digital do Espírito Santo Fica na casa de 2 milhões de pessoas Nós ultrapassamos a população digital do Espírito Santo E eu costumo dizer também sempre o seguinte As nossas campanhas não são só campanhas de governo São políticas de governo O Amores, ele continua Depois eu vou citar outras campanhas Que são programas de governo E que nós vamos retomando pouco a pouco Porque a gente acredita que a comunicação Se bem feita, a comunicação pública Ela também é uma política pública importante De governo para o cidadão E aproveito para dar uma notícia de primeira mão Aqui na TVE Fez muito sucesso um totem Um painel que nós colocamos em Guarapari Com a hashtag Amores As pessoas podem tirar foto E nós estamos programando aí Outros painéis em várias regiões turísticas do Estado Para que as pessoas possam também registrar Fazerem seus cliques na pedra sua Eu fiz o meu clique lá em Guarapari Prometo colocar no ar E vamos ter também no Cleber Andrade Porque o futebol capixaba também é um dos nossos amores Então nós estamos programando isso aí para os próximos meses Já que a senhora falou de compartilhar Que o Amores foi muito bem compartilhado Outra campanha que também fez muito sucesso E que deu o que falar Foi o Compartilhe o Bem Com ações no dia a dia De fazer o bem para o outro Vamos revê-la? Bons exemplos acontecem o tempo todo Em todos os lugares E quando esses bons exemplos se somam às ações do governo em segurança O resultado é a menor taxa de homicídios dos últimos 23 anos Faça o bem Seja o bem Compartilhe o bem Secretaria da Segurança Pública Governo do Estado Quando a gente fala de segurança pública A gente sempre fica com medo dos indicadores Porque é um assunto muito pesado, secretária E quando a gente vê uma campanha tão bonita como essa Com cenas reais, histórias reais Pessoas que não sabiam que estavam sendo gravadas E fazendo o bem Dá um alívio na alma, não dá? Dá um alívio, sim Essa campanha é uma das minhas queridinhas Vamos dizer assim Ela foi concebida durante muitos meses, Bruno Porque a gente tinha uma ideia de trabalhar A redução de homicídios É importante destacar isso Que o Espírito Santo ano a ano Vem diminuindo esses índices Saindo de uma lista terrível Em que nós encabeçávamos Então um trabalho muito relevante Do secretário André Garcia Mas como eu falei para você De inovação, de interatividade A gente queria falar isso de uma forma diferente Envolvendo as pessoas E aí eu vi uma reportagem na televisão Das câmeras de segurança De uma determinada cidade Flagrando cenas do bem Isso em outro estado E aquilo me inspirou Eu falei assim Vamos pegar as nossas câmeras de segurança E vamos ver se a gente conseguia Essas cenas também E não conseguimos o registro Das câmeras de segurança Por outros motivos Mas então nós ousamos Pensamos assim Então vamos flagrar cenas reais No dia a dia E podia ter dado errado Podia inclusive ter dado trabalho Para achar as cenas do bem E não deu trabalho nenhum As pessoas realmente se mostraram Solidárias Ajudaram, devolveram a carteira E por que nós decidimos mostrar dessa forma? Porque no Espírito Santo Cerca de 40% dos homicídios São por motivos banais São situações em que a polícia Mesmo que estivesse presente Não conseguiria coibir aquele tipo de crime Então quando a gente prega as boas práticas A tolerância A gente está pregando o que também? A cultura da paz A redução de homicídios Então nós conseguimos encaixar A mensagem de compartilhar o bem E ao mesmo tempo passar a mensagem do governo De uma política pública importante Que é a redução de homicídios E depois nós fizemos nos bastidores O making of E dos depoimentos das pessoas Que participaram Isso que eu iria perguntar Os depoimentos Daria uma outra campanha Porque as pessoas falaram O Capixaba é solidário Nesse tempo tão difícil A gente viveu um ano muito difícil São muitas notícias difíceis até Da gente assistir Então quando a gente consegue flagrar No dia a dia Essas cenas do bem A gente acha que o governo Está cumprindo também Um papel importante E eu volto àquela Primeira resposta Que a comunicação pública Também tem que se prestar A esse papel De compartilhar E de pregar as boas práticas E foi essa a ideia Da campanha Compartilhe o Bem E tem muito mais ainda por vir O Oportunidades vai fazer Um rápido intervalo E a gente volta já já Obrigado Obrigado Obrigado